Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Vamos hoje responder a seguinte questão. Filha de militar, pensionista militar, pode se casar? Isso que a gente vai tentar responder nesse vídeo. Vamos agora iniciar uma sequência de vídeos falando sobre pensões militares. Ex-combatente, pensionista militar, para filho, para filhos, se pode ou não pode. Tudo isso a gente vai falar nos próximos vídeos. Então é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tá legal? Vamos lá, gente. Olha só, a primeira questão que a gente tem que resolver aqui é a seguinte. Separar pensionista militar de carreira e pensionista militar de ex-combatente. A pensão militar de ex-combatente, ela basicamente está no artigo 30 da lei 4242 de 1960. Ponto. Vamos fazer um vídeo aqui falando sobre pensão militar de ex-combatente. A nossa questão aqui fica basicamente no artigo 7º da lei 3765 de 60. Esse artigo 7º, ele também foi alterado pela medida provisória 2215 de 2010. E a gente vai entender isso daqui. Mas é importante colocar aqui o seguinte, olha, nem a redação original do artigo 7º da lei 3765 fala em estado civil e nem a redação dada pela medida provisória 2215 fala em estado civil. Então, a gente pode concluir que se sua pensão, lá no seu título de pensão, está de acordo com o artigo 7º da lei 3765, você pode se casar. Ponto final. Ok? O que a medida provisória fala é relacionada a 21 anos e 24 anos para receber a pensão. Isso a gente também vai tratar nos próximos vídeos. Por isso é importante se inscrever aqui no nosso canal. Ok? Então, vamos lá. Vamos ler. Eu acho que é importante. Vamos ler esses dois artigos em suas redações originais. O primeiro artigo 7º da lei 3765 de 60, na sua redação original, olha o que ele fala. A pensão militar defere-se na seguinte ordem. Aí vem cônjuge, né? E logo no inciso 2 vem. Aos filhos de qualquer condição, exclusivamente os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos. Esse interditos ou inválidos, essa interdição ou essa invalidez, tem que ser antes do óbito do instituidor. Ok? Então, a gente pode verificar aqui que exclui os homens, certo? E não coloca para as mulheres Estado Civil. Então, de acordo com a redação original, se o pai faleceu antes de 2010, não tem o que falar aí, certo? Vamos para a redação do artigo 7º com a medida provisória 2215 de 2010. Olha o que ele diz. Primeira ordem de prioridade. Aí vem alguns, inciso 1º é esse, vem as alíneas. Eu vou direto para a alínea D, que fala filhos ou enteados até 21 anos de idade, ou até 24 anos de idade, ser estudantes universitários, ou ser inválidos, enquanto durar a invalidez. Então, percebemos aqui que tanto pela redação original, tanto pela redação nova, dado pela medida provisória, não proíbe a mulher de casar. Agora, com relação à pensão militar de ex-combatente, aí é uma outra situação. Por quê, gente? A gente vai ver aqui, mas a Lei 4242 fala o seguinte, que tem que provar dependência econômica. Então, se você casou, isso é entendimento jurisprudencial, se você casou, rompe essa relação de dependência econômica com seu instituidor, porque a sua dependência econômica agora é com seu esposo e não mais com seu pai. Então, diante desse entendimento, a pessoa que está recebendo pensão militar de ex-combatente e vem a se casar, ela corre o risco de perder essa pensão, sim. Esse é o entendimento. Gente, espero ter esclarecido. Nossos vídeos aqui vão ser fundamentados, balizados e esclarecedores. Essa é a nossa missão aqui. Dúvidas? Querendo que a gente faça algum vídeo específico sobre direitos militares, estarei aqui à disposição. Comente aqui nesse vídeo. Vou tentar responder a todo mundo, tá bom? Então, filhas de militares com base na 3765, pode casar. Com base ex-combatente com base na 4242, não pode casar. Dentro desse entendimento jurisprudencial atual. Tudo bem? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus